Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma opção de cartão de crédito que eu sei que vocês gostam muito e é o cartão de crédito Will Bank, pessoal! Esse cartão de crédito ele possui benefícios como por exemplo anuidade gratuita, ele é um cartão que costuma aprovar com bastante facilidade inclusive tendo relatos de pessoas negativadas que já conseguiram esse cartão, ele é internacional, possui a tecnologia contactless que é o pagamento por aproximação, possui cartão virtual para você fazer as suas compras online com mais segurança, além disso você consegue cadastrar ele nas principais carteiras digitais que são Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay e ele é oferecido na bandeira Mastercard. Então, além de você contar com os benefícios do cartão, você também conta com os benefícios da bandeira como por exemplo Mastercard Surpreenda, que é como se fosse um programa de pontos ali da própria bandeira, tá pessoal? Esse cartão de crédito ele não é apenas um cartão de crédito, ele ainda oferece uma conta digital onde você consegue guardar o seu dinheiro e fazer ele render mais do que a poupança, tá pessoal? O Will Bank é confiável? Bom pessoal, ele é sim, tá confiável, quero dizer para vocês que nenhuma instituição financeira pode funcionar se não tiver as atividades autorizadas pelo Banco Central, tá? Então, todas as transações bancárias desse banco são devidamente certificadas e monitoradas por órgãos responsáveis, tá? Então é sim, é um cartão de crédito, um banco digital que realmente está aprovado pelo Banco Central, então é confiável sim, tá pessoal? Porque na verdade, se não, eles não poderiam nem estar em operação, né? O Will Bank substituiu o meu Pag, muitas pessoas, quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu já fazia vídeos antigamente falando sobre o meu Pag e eles decidiram então unificar, né? Eles transformaram o meu Pag em Will Bank em 2020, né? E basicamente é uma instituição financeira 100% digital que veio para substituir então o meu Pag e é uma instituição financeira que, assim, tenta sempre ser bem objetiva, né? Total controle por aplicativo, veio para competir com outros bancos digitais que a gente já conhece, tá bom pessoal? Além de você ter acesso então ao cartão, você também tem acesso a uma conta onde você consegue fazer o pagamento de contas, é, débito, consegue colocar em débito automático, consegue fazer PIX e o seu dinheiro também rende mais do que a poupança, tá? Uma desvantagem, né? Que as pessoas comentam a respeito do Will Bank é que não possui assim um programa de pontos ou algo nesse sentido só que algo que eu sempre comento também com as pessoas é que o Will Bank ainda é muito recente ele ainda é um bebezinho, né pessoal? Então nenhuma instituição financeira começou tendo todos os serviços nem o próprio Nubank começou oferecendo todos os serviços então é algo que aos poucos eles vão inserindo também então vamos aguardar porque provavelmente no futuro eles consigam também, né? adicionar serviços, então pode ser bem interessante, né pessoal? Eu acho que aos poucos realmente eles vão adicionando novos serviços ele também não possui cartão adicional que eu sei que para algumas pessoas acaba sendo bem importante, né? Ele não possui a cobrança de anuidade, mas é importante a gente saber mais ou menos qual que é os juros rotativos, por exemplo, tá? É de até 15,7% ao mês, tá? A taxa e o parcelamento da fatura vai até 13,7% ao mês e basicamente é isso pessoal para fazer a solicitação também é super simples basta você baixar o aplicativo e seguir o passo a passo inclusive esse é um cartão que eu consigo falar com vocês assim com mais propriedade porque é um cartão que eu tenho também eu tenho o Nubank e tenho o Will Bank é sobre limite, né pessoal? muitas pessoas falam que demora para aumentar o limite e bom pessoal, eu tenho, quando eu comecei com esse cartão o limite que eu tinha era de mais ou menos R$ 1.500 hoje o meu limite é de R$ 6.000 ou seja, aumentou bastante já faz o quê? dois anos que eu tenho ele só que demorou um pouquinho para aumentar então a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? para que vá aumentando o limite mas eu acredito que ele ofereça já limites iniciais melhores do que o Nubank, por exemplo, né? então assim, também acaba sendo uma vantagem e é isso, para fazer a solicitação então é só baixar o aplicativo e preencher ali com o passo a passo solicitado já é bem alto o explicativo, tá bom pessoal? aí você vai passar por uma análise de crédito que não é demorada, tá? eles costumam responder com bastante rapidez aí depois disso é só você aguardar o seu cartão físico chegar e usar com responsabilidade, tá? e enquanto o seu cartão físico não chega você pode ir utilizando o cartão virtual para suas compras online e é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje eu espero de coração que eu tenha ajudado eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? muitíssimo obrigada pela sua atenção um super beijo a todos e até o próximo vídeo tchauzinho Tchau!